Se é que você tá na minha vida, eu não sei lá o que você quer Eu sou safado em canteria, tudo bem, eu não sei o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei, falei nada Nunca sou esse se eu te pedir, pedir nada Porque tudo isso, que eu não amo a verdade, não é nada E agora, acho que é feliz, mas tá errado Quando a gente se ama, é um show Quando a gente se lembra, a gente não me solta Quando a gente se ama, é um show Mas tanto que eu te falei, meu coração não vai ver Então por que isso é bom E aí, mamãe! 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 E aí, mamãe!